Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Lego Harry Potter do quinto ao sétimo ano pra começar a história de um novo filme, né? No caso, a gente já fez aí o filme... Ah, então, mas eu sempre esqueço. O quinto filme, a gente vai pro sexto filme. Fica mais fácil assim, porque eu não vou lembrar os nomes agora. Certo? Vamos nessa! Entrar aqui. Vamos embora. Acho que vai aparecer cutscene aí, galera. Certo? Certo? Opeio! Opeio! Ah... 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 O que é? Hã? O que é? Hã? Hã? Segura a mão do... Dumbledore... Pronto, meus amigos Vamos nessa Já estamos na fase? Deixa eu ver Se eu pegar Estamos na fase, porque quando a gente coleta o dinheiro ali Não soma no total, porque a gente está na fase No total do jogo, tá? No total do jogo, no caso aqui é o total da fase Não sei o que temos que fazer, mas vamos fazer Vamos ver para o lado de cá Aqui é magia vermelha, mas Não sei se vai acontecer alguma coisa Ah, aqui é com o Dumbledore Espera aí Aqui é um lugar para teletransporte Não, não é essa Não é essa Essa aqui Pronto Levou ali um item de importância Já vai trazer de volta É um item para poção Ainda não temos um lugar de poção aqui Pronto, abriu Agora temos Como jogar com o Harry Precisamos de poção de super força Vou jogar com o Harry e Dumbledore Aqui precisa de alguém que cave E não é o caso do Harry Não Nem do Dumbledore Então Tem que achar outro meio para fazer isso aí Aqui, ó Caldeirão Caldeirão Muito bem Muito bem Dumbledore Deposita aí Chega desse negócio de Lumos aí, por favor Eu estou tentando dar ré Aí Foi Entendi O carro, no caso Ele consegue quebrar coisas Que a gente não estava conseguindo quebrar com a magia Tudo bem Tira esse negócio de Lumos aí Volta só a plantinha Não Não, não é essa vermelha aqui, não Ah, entendi Abrir a torneira E tirar o carrinho de cima E agora tem aí a plantinha que a gente estava precisando Vamos lá, Dumbledore Pronto, meus amigos Vamos pegar aqui Dumbledore vai ficar mais forte que nunca Pronto Pronto Agora a gente tem que achar um Um bruxo que está disfarçado de sofá Basicamente é isso Desculpa aí, gente Um bruxo que está desculpando Um bruxo que está desculpando Quer usar o banheiro A gente vai ter que colocar três quadros ali Enquanto o Dumbledore vai no banheiro Vai aqui no primeiro Segundo Falta apenas um Espera aí E agora o último Um bruxo que está desculpando Um bruxo que está desculpando Ele vai fazer uma promessa De proteger o Draco Um bruxo que está desculpando Um bruxo que está desculpando Não vai dar para sair Acho que a gente vai jogar aqui agora Dentro da loja dos Weasley Exatamente Vamos lá O que eu preciso fazer Não serve para nada Dá para subir aqui a escada Desculpa Desculpa aí, gente Pronto, foi Cadê os outros personagens? Sobe aqui Está do outro lado Ah não, não pode mexer aí Só os Weasley podem mexer nessas caixas No caso Obviamente vai ser o Ron Que está aqui embaixo Aí, agora vai Aqui vai aonde? Para você? Pronto, é aqui Ah, é um dragão Eu não tinha reparado que é um dragão Abriu a saída Pronto Agora temos como sair Hum Ah? Hum... Ah... Ah... Hum... 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 Ah-ha! Hum... 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 Pfff... Ah... Muito bem, meus amigos, mais um level completo do primeiro... O primeiro level do sexto filme. Que eu acho que é o Enigma do Príncipe, né? Eu acho que é, galera. É que eu não lembro agora a ordem dos filmes. Tô até carguejando. Continuar a história, vamos ver se tem alguma ceninha. Eu acho que vai ter. Não teve, não. A minha tem, né? Mas, enfim. Galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, me segue nas redes sociais. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!